Porque eu em minha infância tive tantas emoções pra sofrer desilusões Ao passar tanto janeiro se agarou da que eu quis Vai sofrer-me tanto agora, onde anda esta hora? Pra quem foi meu amor primeiro? Nossa infância não havia a responsabilidade Nós amamos de verdade, sem ter medo do castigo Mas porém tudo mudou, você desapareceu Eu não sei se me esqueceu, mas esquecer que não consigo No calor do teu abraço carinhoso e irresistível Pra fugir fiz o possível Dos teus beijos e do teu ser Do teu corpo de menina Toda noite me envolvia Em meus braços adormeci até o dia amanhecer Mas o tempo foi passando Foi morrendo o nosso amor Da paixão restou a dor Em meu pobre coração Nossas vidas separaram Bem na flor da mocidade Só ficando na saudade Que nossas noites viveram Você não sabe menina Quantas vezes a procurei Quantas noites eu chorei Tua ausência é um sofrimento Eu não sei aonde mora O lugar que está vivendo E por isso vou morrendo Com você no pensamento A Deus eu faço um pedido Nesta minha solidão Quem ouvir minha canção Compreende o meu destino Me ajude a encontrar Este amor puro e inocente Que amei nas noites quentes Nos meus tempos de menino Eu não sei o que foi Eu não sei o que é Eu não sei o que é